Eu Percebo Tudo O que está acontecendo? Sei lá, será que posso num buraco de agulha? Sei lá, será que posso correr pelado na rua? Mas isso depende é de cada um Ninguém aqui está insano e nem louco Eu faço o que eu quiser Faça o que quiser E eu faço o que eu quiser Faça o que quiser O que quiser Vou ao cinema de fraldas Vou como eu quiser Agora sou Napoleão Eu falo o que eu quiser Não pense que eu sou doidão Sou como eu quiser E leio nos jornais do Brasil no primeiro mundo Não sou louco, não Mas isso depende é de cada um Ninguém aqui está insano e nem louco Eu faço o que eu quiser Faça o que quiser Que eu faço o que eu quiser Faça o que quiser O que quiser Tão vendo que na lua tem gente Eu vejo o que eu quiser Acordo e gosto de rasgar dinheiro Eu faço o que eu quiser Bebo serba com Guaraná Bebo se quiser E no plenário E no plenário Não tem ladrão Não sou povo, não Mas isso depende é de cada um Ninguém aqui está insano e nem louco Eu faço o que eu quiser Faça o que quiser É o que quiser Faça o que quiser O que quiser É, É, É É, É, É Faça o que quiser Que eu faça o que eu quiser Então faça o que quiser Eu faça o que eu quiser O que quiser Eu faça o que eu quiser